Os líderes europeus reúnem-se esta quinta-feira para retomar as negociações sobre o orçamento a longo prazo da União Europeia para os próximos sete anos, de 2021 a 2027. O chamado quadro financeiro plurianual exige a unanimidade dos 27 Estados-membros e por isso as negociações costumam prolongar-se por vários meses e atualmente estão mesmo num impasse. De um lado estão os chamados países frugais, a Áustria, a Dinamarca, a Holanda e a Suécia, que defendem que o orçamento não deve ultrapassar 1% do rendimento nacional bruto da União Europeia. Do outro, um conjunto mais alargado de Estados-membros, entre os quais Portugal, que são mais dependentes dos fundos europeus e recusam quaisquer cortes na política de coesão e na política agrícola comum. Nesta cimeira extraordinária vai estar em debate a proposta do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que prevê um orçamento de 1,09 mil milhões de euros, correspondente a 1,074% do rendimento nacional bruto da União Europeia. Este montante inclui cortes na política de coesão de cerca de 12% e na PAC de cerca de 14%. O primeiro-ministro português, António Costa, disse na terça-feira na Assembleia da República que Portugal não aceita, não pode aceitar esta proposta, embora tenha recusado exercer o direito de veto e tenha defendido antes que há margem para negociação. A proposta de Charles Michel parece, aliás, condenada não só pela oposição de uma maioria dos Estados-membros, como porque o Parlamento Europeu, que tem a última palavra, já a recusou. Mas à medida que se prolongam as negociações, a pressão aumenta, porque se o atual quadro não estiver fechado até junho, pode criar-se um vazio entre o quadro que está em vigor e o próximo, e isso tem consequências na programação e na libertação dos fundos europeus.